Hoje eu tô com o meu parceiro Anésio, que é delegado de polícia e a gente vai conhecer um pouquinho da história do Anésio, um pouquinho o que a gente tá fazendo aqui no Clube de Tiro, que a gente tá já no low light na parte de noite, a gente tá desde cedo, né? Acordou que horas hoje, né? Cara, hoje 5 e meia. A gente não parou, né, cara? 5 e meia, sem parar nenhum minuto, o tempo todo. Legal. Galera, olha, o Anésio é... Eu vou fazer um quiz aqui, um bate-papo com o Anésio informativo mesmo, bem bacana pra sua vida, pra fazer uma transformação bem legal na sua vida a partir de uma pessoa que, efetivamente, venceu, né, cara? Que a gente tem que se espelhar em pessoas de sucesso. Anésio, quantos anos? 30. Casado? Desde agora, segunda-feira. Casado, solteiro? Casado, né? Casado. Com filhos? Não, sem filhos. Beleza. Cargo hoje? Delegado de polícia no Mato Grosso do Sul. Legal. Cargo que passou anterior? Ah, já fui... Passei na gente da PF, passei em alguns outros concursos aí, não muita expressão, passei na Defensoria Pública da União, passei pra delegado no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Defensor Público Federal, e aí continuamos aí na nossa caminhada. Legal. Ah, pergunta, Anésio. De repente você foi, resolveu fazer direito, saiu da faculdade, já passou na UAB, no outro dia foi, pá, estourou em todos os concursos de delegado em três meses. Não, não. Não foi bem assim, não. Minha caminhada começou em 2014, bastante sofrimento, várias pedras. Comecei com o Alphacom, eu sou egréssico do Alphacom, foi o primeiro curso que eu conheci, eu entrei no mundo dos concursos a partir do Alphacom, e de lá pra cá, quase dez anos aí de caminhada, e aprendendo ainda, né? Tá. Pra você, polícia, por dinheiro ou por vocação? Por dinheiro o cara não fica, né? Não sustenta. Tem que estar no sangue, tem que ter vontade, tem que vibrar, tem que ter vocação, com certeza. Tá, e como é que, quando você acorda, seu sentimento de saber que você é delegado de polícia civil, o Anésio teve um bom desempenho agora na prova de delegado da Polícia Federal também, e ele continua galgando coisas maiores. Quando você acorda assim, Anésio, e fala, caralho, eu sou delegado de polícia, qual a sensação que bate, pessoal? Extraordinário, né? Porque é um cargo que você sabe que efetivamente você tem a possibilidade de ajudar muitas pessoas, mudar a vida de muitas pessoas. Além disso, também, ser professor, pra mim, também é algo sensacional. Ter essa oportunidade, saber que eu posso colaborar um pouquinho com a vida das pessoas, fazer a diferença da vida das pessoas. Então, assim, a satisfação é enorme. Fora isso, o cargo de delegado de polícia, como carregas policiais em geral, né? É muito bacana, porque não tem rotina. Cada dia é diferente do outro, cada dia é uma situação nova, cada dia aprendendo mais. Então, é muito motivador saber que eu alcancei um cargo tão importante, sabendo de onde eu vim, da minha história, da minha origem, né? Do que eu já passei. É sensacional. Legal. E, Anésio, como é que é gastar um dia inteiro igual você gastou hoje? Ontem a gente também estava junto. Pra você treinar, cara? Qual a sensação que você tem? Cara, é cansativo, mas é uma sensação muito boa no final, de dever cumprido, saber que a gente está se preparando, a gente se preocupa com o que está fazendo, saber que a gente está tentando melhorar pra sociedade, pra exercer melhor a função, pra aprender, pra instruir, pra repassar o conhecimento. Então, assim, no final do dia, né? Já estamos aqui, sei lá, deve ser quase 10 horas da noite, desde as 5 e meia, mas assim, com ânimo, com vontade, com a energia do pessoal também aqui, faz a gente ficar o tempo todo ligado, o tempo todo com vontade. E uma sensação de dever cumprido, copo cheio, né? Sensação de copo cheio. Legal, né? Para quem está começando a estudar, e... Otávio, esse vídeo não vai nem para quem está começando do zero agora, mas para quem tomou os tombos agora que a gente veio da Polícia Federal, da Rodoviária Federal, principalmente. Então, teve gente que estava estudando há 2, 3, 4, 5 anos e o cara foi aí, pau, bateu e caiu, não foi o ano dele. O que você tem para dizer para ele, né? É legal isso aí, porque ontem, no Alfa, eu entrei no presencial, a gente estava fazendo aula eu e o Edu juntos, a primeira coisa que eu falei foi isso, falei, vocês que estão aqui agora, você vê o semblante do pessoal, meio abatido, meio desanimado, porque é natural, normal, ninguém vai ficar também dando risada, né? Quando não alcança aquilo que quer. Mas o que diferencia o cara que passa do que não passa é o cara desistir. É exatamente isso, se o cara tiver cair e levantar, como falava lá o Rock Balboa, não é o quão forte a vida te bate, mas sim se você conseguir aguentar e levantar e continuar apanhando e continuar levando a vida. Então, o cara tem que saber que tem um preço, tem um pedágio, as coisas vão acontecer, o natural é reprovar, né? E saber que a hora dele vai chegar, ter essa convicção, que ele está no caminho certo, quem está no Alphacom, saiba que também está com o material certo, com a plataforma certa, com a ferramenta certa, é tudo questão de tempo, paciência, determinação, disciplina, aquilo que todo mundo já sabe, né? Mas a gente sabe que é dolorido, mas não jogue fora os seus fracasos, eu sempre falo isso, não jogue fora as suas reprovações, sua reprovação vale muito, vale pra caramba, talvez mais que uma aprovação, a reprovação ensina muito mais, então, se a pessoa souber aproveitar aquilo ali e continuar, é questão de tempo, e lá na frente, vai valer muito a pena, ele vai olhar pra trás, vai dar risada, pô, queria desistir, pô, mas hoje estou aqui e venci, né? e a etapa da vida é nova, surge um novo momento. Legal. Galera, hoje a gente teve com o meu parceiro Alésio aqui, que é o Anésio, que eu tenho muito prazer em ter ele aqui, mesmo estando um pouco cansado pra caramba, é uma satisfação, a gente ainda tem muitos exercícios pra fazer, o que eu vou pedir pra vocês? Dá uma curtidinha no canal aí, que o YouTube gosta pra caramba, essa curtida que você dá, indica os vídeos pra você, faz seu comentário, a gente vai botar aqui na descrição as redes sociais do Anésio, pra você chegar lá e sentir também o que é um cara vitorioso. Alô você! Tamo junto! Valeu, Anésio! Valeu, mestre!